O emprego já, roda a vinheta, produção. Atenção aposentados e pensionistas do INSS. Dinheiro rápido e fácil é aqui na Rede Fácil. Olha, a Faculdade de Medicina é o sonho de muitos estudantes. As atividades realizadas pelo médico, pela médica, a remuneração, a fácil inserção no mercado de trabalho e a valorização social desse profissional são os principais atrativos do curso e fazem a concorrência ser grande nas principais universidades do país. E para ser aprovado nesse curso tão concorrido, é preciso muita dedicação e esforço. Mayra, desde pequena, tem costumes que já indicavam a área que queria seguir, com brincadeiras de realizar partos sendo uma médica. Nunca tive outra ideia de curso na minha mente. Só era medicina e, inclusive, esses eram das minhas preocupações. Porque eu ficava, ah, se eu não passar, o que é que eu vou ser? Então, isso me gerava uma ansiedade, porque eu não me via sendo outra coisa, a não ser médica. E ela aprova a forma de estudo e a dinâmica do aprendizado, envolvendo a teoria com a prática desde os primeiros módulos do curso. É um método desafiador, porque ele é um método que estimula você a estudar sozinho. Então, o professor é só um intermediador do estudo, mas você basicamente estuda sozinho. Desenvolver raciocínio clínico, enfim, conseguir ser sucinto nas palavras, conseguir ser sucinto nos seus pensamentos. Então, eu gosto bastante do método BL. Hoje em dia, a medicina é uma profissão muito desejada por diversos estudantes, em várias regiões do mundo. Uma área que precisa de muita atenção. Estudo, amor pela saúde e por gente. A gente tem uma infraestrutura que possibilita que o aluno tenha um aprendizado de excelência. Tanto em relação à formação do nosso corpo docente, então são professores qualificados, mestrado, doutorado, quanto na infraestrutura, em relação à infraestrutura técnica mesmo, de laboratórios, de como esse que a gente está, de simulação realística, com robôs de alta fidelidade, para que o aprendizado seja com tecnologia também. Em Sergipe, poucos locais proporcionam um aprendizado certeiro e repleto de conhecimentos para a formação de novos profissionais. A UNIT está em dois municípios, Aracaju e Estância, com projetos que garantem a qualificação. Atualmente, o cenário se mostra propício para o mercado de trabalho, tendo em vista que a área científica exige pessoas ainda mais inovadoras e com expertise suficiente para mudar o mundo. A medicina ainda é uma profissão em que o mercado de trabalho não está saturado, vamos dizer assim. Então há sempre uma demanda por novos médicos. E com a formação que a gente oferece, e prova disso são os resultados de aprovação nas residências médicas, por exemplo, os alunos saem qualificados e saem aptos a fazer provas de residência médica e a se subespecializarem. E com isso, obviamente, o mercado de trabalho acaba abarcando melhor eles, porque eles saem mais qualificados, saem com subespecialidade. E com isso, a probabilidade de que eles encontrem um mercado saturado é menor. E é com essa vontade de adquirir conhecimentos que José, lá de Itabaiana, começou a cursar medicina. Sua vontade é fazer especialidade na ortopedia, por conta da sua história de vida. Eu já convivo diariamente com a questão de traumas, principalmente em praticantes da vaquejada, que é um esporte que eu gosto também, e também pela praticidade, eu que já fui funcionário também do SAMU e também tive um grande contato com traumas. Então isso, para mim, é a minha prioridade de hoje. E ele afirma que já rodou várias áreas. Começou em biologia, mas não se identificou. Fez enfermagem, mas foi na medicina que se apaixonou. Uma grande satisfação estar cursando, um curso que é bem cogitado, bem concorrido, e só agradecer a Deus por esse fato de estar aqui, e uma chance que muitos queriam, e a gente tem que abraçar isso de coração, para a gente crescer profissionalmente e pessoalmente também. Olha aí, no decorrer dos dias, na próxima edição do quadro Emprego Já, vamos trazer informações, curiosidades e desafios de outras profissões. Toda terça-feira, nós falamos aqui também sobre as vagas de emprego disponíveis na Fundate. Quem tem mais informações é o senhor Arnaldo Almeida, diretor da Agência de Empregos da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho. Bom dia! Tamires, bom dia para você e bom dia para todos. Temos oportunidade de trabalho aqui na Fundate. Vamos às vagas para ampla concorrência, temos vagas para cozinheiro, garçom, gerente de restaurante, auxiliar de cozinha, atendente de restaurante, operador de telemarketing, chapista automotivo, pintor automotivo, mecânico, soldador, auxiliar administrativo, cummin, motorista de ônibus, coordenador de vendas, mecânico de manutenção. Temos vagas para pessoas com deficiência, temos vagas para serviços gerais, empacotador, repositor, operador de caixa, frentista, técnico em segurança do trabalho, eletricista, encanador, auxiliar de almoxarifado, pedreiro e servente. O importante é cadastrar seu currículo aqui na Fundate. Nosso endereço da sede é Rua João Pessoa 127. Mais informações quanto aos pré-requisitos necessários para a ocupação destas vagas, acesse o nosso link na bio do nosso Instagram, arroba Fundate Aracaju, arroba Fundate Aracaju. Nosso contato, 3179-1331. 3179-1331. Obrigada, senhor Arnaldo. Boa sorte para você que está aí em busca de uma oportunidade. Esse foi o quadro Emprego Já de hoje. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto